Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é ensinar uma maquiagem para noivas O último vídeo que eu postei foi um vídeo para maquiagem para madrinhas Se você não viu, vou deixar o link aqui na descrição Vocês vão lá e assistam, que é um vídeo para madrinhas E estamos em maio, gente, mês das noivas Então por que não ter, claro, o principal, que é a maquiagem para noivas E eu estava em dúvida de qual eu ia fazer Se é uma maquiagem mais pesada, uma maquiagem mais ousada Ou uma maquiagem mais clean, uma carinha de noiva mesmo Sempre tem aquela mulher mais ousada, aquela mulher que ama maquiagem Que chama a atenção de todo mundo Então eu postei uma foto lá nas redes sociais Uma foto com duas maquiagens Uma foto com duas maquiagens Uma ousada e uma mais clean E por enquanto que pareça, todo mundo escolheu a maquiagem clean Como dá para vocês verem Todo mundo escolheu a maquiagem clean E eu fiquei tipo... Porque eu esperava todo mundo escolher a maquiagem mais ousada Porque... É, a maquiagem mais ousada A maquiagem mais chegueia A maquiagem mais chamativa Então eu imaginava que todo mundo ia escolher a número 2 Que era a maquiagem usada E não todo mundo Não todo mundo Mas eu botei 90% Foi a número 1 Que foi a maquiagem clean E é que eu queria, né? É o que eu queria assinar aqui para o canal Eu ia trazer essa maquiagem Mesmo não falando para vocês Mesmo não pedindo lá para vocês Lá na fotinho lá Eu ia fazer essa maquiagem Só que eu fiquei na dúvida Eu fiquei pensando Gente, se elas foram querer a maquiagem mais ousada Se elas não gostaram dessa maquiagem Elas querem mesmo a maquiagem mais tchan, né? E por incrível que pareça, né? Porque eu vou sincero Eu não esperava todo mundo escolher essa maquiagem E todo mundo amou essa maquiagem Todo mundo gostou E eu fico muito feliz por isso Obrigada, tá, gente? É porque eu queria muito fazer essa maquiagem E, gente, ignora meu aparelho, tá? Eu estou de aparelho, né? Vocês repararam, né? Denúncio do vídeo, né? Sim, gente, eu estou de aparelho Foi semana passada que eu coloquei Estou com uma semana com o aparelho Oh, tô Bem, pessoal Antes de começar o vídeo, né? Antes de começar aqui Mostrando o passo a passo da maquiagem Eu vim falar rapidinho com vocês Está chegando aí o Ebeza O Ebeza, pra quem não sabe Eu encontrei um de blogueiras Que tem todo ano aqui no Rio de Janeiro, né? Esse é o sexto evento, né? Esse sexto Ebeza que está tendo aqui no Rio de Janeiro Porque é o evento só aqui no Rio de Janeiro Mas eu não vou falar muita coisa Porque eu não sei também exatamente Porque é a primeira vez que eu estou indo Eu estou muito feliz Primeira vez que eu estou indo Então eu não posso dizer muita coisa em detalhes Pra você que eu não sei Então eu vou deixar o link aqui na descrição Da Ju Barreto Ela gravou um vídeo Falando sobre Sobre o evento O que a gente tem que fazer lá, né? Que é um evento Só para blogueiras, né? Blogueiras, YouTube Essas coisas assim Então eu vou deixar o link aqui na descrição Vocês vão lá e assistem Que lá eu explico bem mais detalhes E certo, né? De que eu posso falar besteira aqui Que como eu nunca fui Minha primeira vez Eu posso estar falando besteira Vão lá e assistem Infelizmente não tem mais Como vocês escreverem, né? Porque também esse vídeo eu vou estar postando na quinta-feira E o evento vai ser sábado agora Dia 21 Então Eu infelizmente falei muito em cima da hora Porque eu fiz minha inscrição em cima da hora Infelizmente não dá mais tempo Porque O evento é sábado agora Eu estou postando o vídeo na quinta-feira O evento vai ser dia 21, né? No sábado agora E eu não Não deu tempo Porque eu fiz minha inscrição também em cima da hora Eu fiz minha inscrição Depois do último vídeo que eu postei aqui no canal Então infelizmente não Não deu tempo de poder avisar vocês Porque eu também nem ia, gente Sinceramente eu nem ia Foi bem em cima da hora mesmo que eu fiz minha inscrição E eu consegui A Simone confirmou Obrigada, Simone Eu estou muito feliz, gente Muito feliz mesmo Porque é a primeira vez que eu vou para esse evento Eu estou muito contente Porque Eu não conheço muitas youtubers Muitas blogueiras Aqui no Rio de Janeiro Eu só conheço apenas duas Que é a Célia Santos E a Natália do Beijo Luminoso Eu vou deixar o canal dela duas aqui embaixo Para vocês conhecerem o canal dela E eu não conheço nenhuma blogueira youtuber aqui no Rio de Janeiro Só umas outras também fora do Rio Mas eu quero conhecer aqui no Rio de Janeiro, sabe? Então vai ser muito legal Porque além de eu perceber Ver as minhas blogueiras que eu amo Meu Deus Eu também vou conhecer novas youtubers Novas blogueiras E conhecer um trabalho da outra Isso vai ser incrível E, gente Olha que chegou Ah! Meu cartãozinho de visita Eu vou entregar lá Esse cartãozinho de visita Acabou de chegar Estava falando com a minha amiga Natália, né? Do Beijo Luminoso Estava falando com ela aqui Ela perguntando Amiga, tem esse cartão? E olha que chega, gente O meu cartão Ficou lindo, gente Ficou muito lindo Eu amei o logotipo aqui do canal Ai, gente Estou muito feliz Que está do jeitinho que eu queria Muito feliz Mas enfim, pessoal, tá? Quem estiver me assistindo aí E for para esse evento também Vão lá e falam comigo, tá? Se você me encontrar Para a gente poder se conhecer Porque É a intenção, né? Foi a intenção desse evento Para a gente se conhecer Novas blogueiras Novos youtubers iniciantes Se conhecer, conhecer o canal da outra Divulgar Aquelas coisinhas todas Que vocês já sabem, né? Então, por favor Quem me encontrar lá Você que está assistindo esse vídeo E for me encontrar lá Por favor, fala comigo, tá? Não Não precisa nem dizer Fala assim Ah, eu soube seu vídeo De vir falar contigo Não, é apenas para conhecer mesmo Porque eu quero muito conhecer Novas youtubers Novas blogueiras Ter novas amizades Porque, como eu falei Essa é a intenção De lá no evento E eu estou muito feliz mesmo Por poder ir para esse evento, né? Ah, mas enfim, gente Vamos lá fazer essa maquiagem Porque, né? O vídeo é isso, né? Então vamos lá A gente vai fazer a maquiagem Vem comigo Vem, pessoal Então vamos lá começar Aqui eu acabei de terminar De fazer, tá? Esse olho aqui E se tiver branquinho aqui A cola ainda direitinho É porque depois Eu vou finalizar ele Porque a cola ainda está secando Então não demorar Esperar a cola secar Aquele negócio todo Eu vou fazer logo De uma vez, tá? Agora eu vou começar Com o fixador Que eu sempre uso Da ES Cosmetics E vou passar em toda A minha pálpeza Agora eu vou vir Com esse pós-iluminador Da Colas, tá? Esse aqui é o número 12 E vou vir com esse pincelzinho Assim, fofinho E vou passar aqui No arco da minha sobrancelha Agora eu vou vir Com esse pincelzinho Assim, da mesma forma do outro Só que, tá vendo? Ele é bem maior E vou vir com essa palhetinha aqui Da Luizance, ó E vou vir com esse Tomzinho aqui, ó O mãozinho mais claro Parece ter um cinza ele Pego na pontinha E vou passar Bem no meu côncavo, ó Agora eu vou vir Com esse pincelzinho Assim, de esfumar Côncavo, tá? Vou fazer assim Com a mesma sombrinha Eu vou vir E passar por cima Mas só que eu vou esfumando O outro pincel O outro pincel foi pra marcar A nossa posição Onde que vai ser Aqui ele só vai Colocar e esfumar Agora com esse pó aqui, tá? Ele é um pó da Colos também Esse aqui é o número 10 E vou usar ele como sombra E vou vir com aquele mesmo pincelzinho Que a gente usou Pra fazer a mesma cor Vamos só marcar aqui O nosso côncavo Mas de uma forma esfumando Vou voltar com aquele pincelzinho Assim, eu não vou pegar sombra O restinho que tá aqui, né? O excesso que tá aqui Eu vou vir e vou passar aqui Na bordinha, ó Pra poder esfumar Agora eu vou vir com aquele pincel fofão, tá? Esse aqui é da Vult, o 15 Com aquela sombrinha mais clarinha Vou pegar aqui na pontinha dele E vamos passar em cima da marcação Agora eu vou voltar com aquele pincelzinho Com aquela sombrinha, né? Aquele pó, na verdade Iluminador E vou passar novamente aqui Pra gente poder ajudar aqui na transição Pra não poder ficar a marcação aqui E volto com aquele pincel E vou dar uma esfumadinha aqui Agora eu vou vir com esse corretivo aqui Da Avon, tá? Aquele que eu sempre uso Marrom claro O 05 marrom claro Ele já tá no fimzinho Não sei se vocês vão estar enxergando Mas ele já tá no fim dele E vou vir com esse pincelzinho assim Que será sintética E vou pegar ele E vou passar no meu globo ocular todo, tá? Você vai vir aqui e vai marcar o seu globo ocular, né? O seu côncavo, na verdade Você vai ver até o seu côncavo E vai espalhando este corretivo Primeiro eu começo no centro Pra poder colocar o produto primeiro aqui E o excesso eu vou vir nos cantinhos Pra não poder ficar muito pesado Agora eu vou vir com esta sombrinha aqui Não sei se vocês vão estar enxergando Ou se vai estar estourando Mas ele é o Cristaline, tá? Da Mary Kay, tá? Ele é um... Um branco aperolado, tá? Muito bonito ele E eu vou usar ele aqui na minha pálpebra E vão passar em todo onde você passou esse corretivo Então você vai passar ele, tá? Com muito cuidado para não passar a marcação Pronto, já passou o corretivo Agora é uma coisa minha, tá gente? Eu pode vir aqui desse lado Que eu dei uma esfumadinha na borda Pra não ficar assim Eu achei que ficou meio estranho É... Dessa forma Ainda mais que o meu olho Ele é bem grande, né? Que quando eu fecho um olho assim Não sei se vai dar pra enxergar Mas parece que meu côncavo Parece que eu ultrapassei meu côncavo Mas não Então achei que ficou muito estranho Entendeu? Porque achei que ficou meio... Um pouquinho estranho Então o que eu vou fazer Mas claro, né? Se esse olho é pequenininho E se você ficou legal Se você ficou legal Deixa Se você gostou Você pode deixar assim Marcado assim Mas eu sinceramente Eu não gostei muito Tá? Marcado Então eu vou vir aqui Com aquela sombrinha preta Bater na pontinha Assim, ó Na pontinha Tiro o excesso Bater assim E vou passar Não em cima Mas acima da borda, tá? Não vai tirar totalmente A marcação Mas vai dar uma ajudinha, né? Vai ficar mais ou menos assim, tá gente? E como eu falei Não vai tirar 100% Da marcação, né? Porque você usa um corretivo aqui E não vai tirar 100%, tá? Aí eu vou vir com aquele pincel Pra poder tirar Esta... É... Marcação que você deixou aqui Por causa do... Da sombra que você usou aqui Pra poder espumar, né? E vai ficar mais ou menos assim, tá gente? Agora a gente vai vir para o delineado Como eu sempre faço Eu vou vir com a fita Vou pegar a fita Vou colocar aqui na posição Que eu quero E vou fazer o meu delineado E já volto rapidinho E com os cílios também, tá? Depois eu falo qual foi o delineador E os cílios que eu usei Já volto Antes de colocar o cílios postiço, tá gente? Eu vou vir e vou fazer aqui embaixo, tá? A gente pega aqui o pincel Cada pincel Aqui Tá? O que eu vou fazer primeiro? Eu vou vir com esta sombrinha aqui Que a gente usou pro côncavo Pegar na pontinha dele E vou apenas depositar Não vou nem esfregar Vou depositar ele aqui Tá vendo? Agora com aquela palhetinha da Luzonce Eu vou pegar este marrom aqui, ó Que ele é um marrom bem mais forte Com o mesmo pincel Com o marrom bem mais forte Só que agora eu vou Esfumar, né? Eu vou colocar e vou, ó Esfregar Que aí vai fazer o espumado Agora com esse mesmo pincelzinho aqui Que você... Que a gente usou, né? Pois é Eu vou pegar Este pigmento aqui da Dylos, tá? Este pigmento branco aqui Ele é número 2, tá? Ele é um branco Vou pegar ele e vou colocar aqui, ó No cantinho do meu olho Se ficar muito pelado assim É só você vir aqui Com o pincelzinho, ó E dar uma esfumadinha aqui Vou vir com este lápis aqui Da Natura Fácea Está branco E vou passar na minha linha d'água Somente na minha linha d'água Agora eu vim para a máscara, tá? Este aqui da Tecolossal Tá bom? Da Nibeline E vou passar aqui em cima Para a gente poder colocar os cílios, né? E ele grudar nos cílios Só uma camada só, tá, gente? Não precisa passar muito Porque é só para colocar Só para grudar os cílios Com os cílios de pocheiro E aqui embaixo também Mas aqui embaixo Eu vou passar bastante Porque já não vai ter os cílios, né? Agora eu vou rapidinho vir com o convex aqui Na parte de cima, claro, né? Agora eu vou vir com o convex aqui rapidinho, gente Porque tem um espelhinho Que estão por fora Eu tenho nervoso disso Então eu vim aqui com o convex Para poder só Colocar esses Cílios que estão para fora Outra coisa que eu queria falar Aqui na parte de baixo Se vocês quiserem colocar um preto, tá? Para deixar pretão Pode deixar Substituir o lápis branco Para o lápis preto, né? Fazer essa parte aqui bem pretona Pode fazer também Mas eu estou fazendo que nem a foto, tá? Cama aí Porque a câmera está muito falada Mas eu vou fazer que nem a imagem Claro, né, gente? Que não vai ficar igual Claro que não vai ficar idêntico O olho da menina Que, né? Da imagem O olho dela é bem menor A pálpebra dela é menorzinha Essa parte do olho dela aqui É menor Então vai ficar diferente O meu já é bem grandão Então claro que vai ficar bem diferente Eu usei um delineado bem fino Tá vendo? Eu usei um delineado bem fino Mas se você quiser deixar ele bem grossão Eu deixei ele bem retinho Se você quiser levantar um pouco Pode fazer, tá, gente? É da sua escolha, claro O que eu sempre falo É da forma que você se sentir bem Você usa Agora eu vou colocar os cílios rapidinho E eu vou usar esse aqui da Kiss New York Tá? Esse cílio daqui lindo Olha como ele está lindo, gente Ainda nem terminei de finalizar Ainda dá para ver ainda O... A raizinha, né? Dos cílios Mas eu vou finalizar Quando eu finalizar tudinho Eu vou terminar esse lado aqui E eu vou usar ele, gente Ele é muito bom Esse cílio da New York Da Kiss New York Ele é muito natural Ele é muito bonito, gente Eu amo esses cílios Eu, na verdade, ia usar o da Macrylan, né, gente? Só que o da Macrylan acabou E esses cílios daqui É que eu uso para mim, entendeu? É meu E o que eu uso aqui no... Aqui, né, nos vídeos Eu uso o da Macrylan Porque é mais barato Porque eu sempre estou usando E, gente, esse aqui Que eu comprei Foi R$25 Aquele da Macrylan Foi R$3 Olha a diferença Então, imagina Sempre comprar um R$25 Desse daqui Vou gastar meu dinheiro todo, gente Então Então, por isso que eu compro O da Macrylan Só para mostrar de exemplo para vocês Só para mostrar para vocês Como é que é Como eu tiver condições De poder comprar, né? Gastar É... Poder tiver dinheiro Poder comprar Esse cílios mais caro Para poder trazer aqui para o canal Com certeza eu vou comprar Mas, por enquanto, Que eu não tenho, né, gente? Né? R$25 Comprar aqui R$25 é só um, né? Ou seja Bota R$100 Você compra só R$4 De R$100 eu compro uns R$300 Só do... Da Macrylan Tá bom? Então é isso, tá? Vou colocar aqui rapidinho E tá bom Bem, gente Aproveitei que eu fui colocar o cílios De coxícho Já fiz a pele Vou passar aqui rapidinho O que foi que eu usei Usei esse prime da Vult A base da Maybelline, tá? Aquela da... Da média Tá? Se vocês vão dar para estivar Porque a estivar deve estar estourando O corretivo, tá? Esse aqui é o Ivo 1 A minha cor E o pó também Eu usei da Mary Kay Eu comecei fácil Embaixo da olheira E no rosto todo E contorno, tá? É... E usei aquele pozinho O pó iluminador Da... Da Coloss, tá? Para poder iluminar Não sei se vai dar para enxergar Porque com certeza Deve estar estourando, né? E agora eu vou usar batom Eu achei lindo este batom Acho que vai ficar maravilhoso Este batom Com esta maquiagem bem clean Nesta maquiagem bem delicada Porque eu já falei uma vez aqui Quando é uma maquiagem muito pesada Eu não gosto de usar batom, né? Também muito pesado Eu gosto de usar um batom mais lúcio Como este olho é um olho bem mais clean Um olho bem mais delicado Então eu vou usar este batom roxo aqui Mas, como eu sempre falo É dessas coisas Se você quiser trocar Usar uma outra cor Pode usar E também vai ficar muito bonito Agora vamos lá passar batom Gente, eu esqueci de falar qual é o batom Este aqui eu não sei Não dá para ver porque já saiu Mas é o Angel Acho que é isso Angel, tá? É o da Max Love Vocês vão conseguir enxergar É o da Max Love Este é o Angel da Max Love E olha que lindo, gente Este batom, né? Não é meio um vermelho, né? Que a maioria das noivias gosta de usar Mas é um roxo Meio rosado, né? Eu achei muito bonito E um batom com cara de noiva mesmo, né? Ultimamente as noivas, né? Estão muito mais clean mesmo Não sei porque antigamente As maquiagens que gostavam Era bem mais ousada Era uma maquiagem bem com preto Claro, era de pessoa para pessoa Tem muita gente que escolheu Querendo a maquiagem ousada E muita gente escolheu Essa maquiagem mais clean E claro, né, gente? É de opinião É de pessoa para pessoa Cada um gosta de uma forma E eu sinceramente acho lindo Maquiagem Este estilo de maquiagem mais clean Eu acho que tem cara Muito mais cara de noiva, né? Do que a maquiagem mais ousada Eu acho que a maquiagem ousada É mais para a madrinha, né? Para convidada E eu acho que Ali é o momento da noiva Mesmo mais que Tem noiva que gosta, né? De usar a maquiagem Gosta de, né? Se jogar E... Mas claro, né? Não é feio também Uma noiva usar com preto Ou alguma coisa assim Mas o que eu falei É de pessoa para pessoa E fica à vontade, tá, gente? Se vocês quiserem também A outra maquiagem Deixa aqui nos comentários, tá? Deixa aqui nos comentários Que eu vou fazer também A outra maquiagem Se vocês me pedirem, claro, tá? Se vocês quiserem Que eu faça a outra maquiagem Deixa aqui nos comentários Que quando tiver uma outra oportunidade Eu vou fazer E vou assinar aqui para vocês Talvez não para as noivas Ou talvez sim Mas para um outro estilo De maquiagem Para um outro tema, né? Vou dizer assim E aí pessoal E esse foi o vídeo Essa foi a maquiagem Espero muito que vocês tenham gostado Como eu sempre falo Até durante o vídeo eu falei Vocês podem adaptar qualquer coisa Qualquer coisa Da sombra até o batom Do pau que for, gente Vocês podem adaptar E sobre o evento, gente Eu espero muito Encontrar vocês lá Poder conhecer o trabalho de vocês E criar uma amizade Porque eu quero, gente Eu quero Eu adoro fazer amizades Então, por favor, tá, gente? Vão lá E falam comigo E se você me encontrar Ah, gente Quem não vai poder ir para o evento, né? Quem não sabe do evento Essas coisas todas Eu vou fazer um vlog, tá? Do dia Lá, todo diretivo Vou mostrar Vou tentar, né, gente Mostrar tudo em detalhes Porque eu nunca fiz vlog, gente Nunca É a minha primeira vez Que eu vou fazer vlog E vou ficar bem com vergonha, né, gente? Eu sou na rua assim Com a câmera na rua Então eu vou tentar É... Fazer, mostrar Direitinho para vocês, tá bom? Então podem esperar Que vai ter vlog aqui No canal do evento Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixe seu joinha, gente Para saber se vocês gostaram Dessa maquiagem, tá? Se vocês amaram ela Se vocês querem mais tipos de vídeo Assim, de noivas, madrinhas Também deixe seu joinha aí Também podem comentar, tá? Comenta aqui O que você quiser Compartilhe este vídeo Lá no seu Facebook, né? Para as suas amigas Conhecerem o meu trabalho Também preservar essa maquiagem Porque essa maquiagem Não é somente também Para as noivas Se você gostou E quer ir para uma festa Algum evento Alguma coisa Você quer ir arrasando Mas bem mais clean E não muito chamativa Essa maquiagem É uma ótima opção Então podem fazer também Vai ficar muito bonito Então, por favor Quem puder compartilhar Compartilha no seu Facebook Para as pessoas Conhecerem o meu trabalho E essas coisinhas todas E me seguem lá Nas minhas redes sociais Eu vou deixar o nomezinho Aqui na tela Por aqui assim Na tela aí Que eu não sei onde Mas vai estar aqui na tela E o link aqui na descrição Que é uma opção Mais rapidinha Para não procurar Então está aqui o link Que vocês vão lá E me procuram lá Que me seguem lá Tá bom? Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Espero muito que vocês Amaram essa maquiagem Que eu simplesmente Eu amei Eu achei que ficou lindo E é isso, tá pessoal? Um beijo Até a próxima E tchau, tchau E tchau